Tudo bem, professor Luciano Augusto aqui, vamos falar de Remarketing. Exatamente, aquela técnica bacaninha de perseguir o seu cliente. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse é o início do módulo 4 da nossa mentoria. Cara, tem muita coisa pra vir pela frente. Lembre-se que são 8 módulos. Mas nessa aula, eu sei que os meus alunos já estão com técnicas de vendas, técnicas de escalas. Eu sei dos resultados que nós já geramos. Só que agora nós vamos começar a potencializar. E o Remarketing vai levar você pra outro jogo, pra outro nível de vendas. Porém, eu quero que você saiba o seguinte. Trabalhar com o Remarketing exige algumas técnicas. Não é simplesmente fazer o Remarketing, fazer um anúncio. Não, tem uma técnica, tem um método, tá? Com início, meio e fim. E é sobre esse método que eu vou falar pra você nessa aula. E eu espero te ajudar. Bom, essa é uma das aulas da mentoria mesmo. E eu sei que vou estar no YouTube. Eu não estou ao vivo. Eu estou gravado aqui. Mas eu vou estar no chat ao vivo respondendo vocês, só pra você saber, tá? E aproveite esse conteúdo. Eu quero que você conheça esse conteúdo. E se você não é aluno da mentoria, eu espero que você venha ser aluno da mentoria. Vai ter um formulário abaixo dessa aula. Se você não for aluno da mentoria, preenche. Pra conhecer um pouquinho mais de tudo que nós vamos fazer por você dentro da mentoria. E quem sabe você venha participar conosco. Fechou? Pra você que é aluno, aproveite o conteúdo. Isso aqui é só o início de um super conteúdo que você vai receber na semana 4. E eu espero te ajudar muito nessa aula. Continuando aqui. Então, a arte de perseguir clientes na internet. Você já se sentiu perseguido alguma vez? Você já teve aquela sensação de, meu, entrei, não vi um anúncio, agora ele não para de me perseguir. Já teve essa sensação? Deixa eu contar uma história bem rapidinha. A minha esposa um dia chegou pra mim e falou, amor, comprei uma bolsa. Eu, ah, legal. Até então, não liguei, pô, né, uma bolsa. Enfim, ela merece muito mais que isso, mas enfim, ela comprou o que ela queria. Acabou aí o assunto. Aí ela comentou algo que, aí sim, eu comecei a ficar preocupado. Que ela falou assim, olha, vou falar pra você. Eu acho que foi um sinal de Deus. Aí eu olhei pra ela e falei, como assim um sinal de Deus? Falei, olha, olha, eu vi essa bolsa semana passada, você acredita que em todo lugar que eu ia, eu via essa bolsa? Então eu acho que foi um sinal e eu queria muito, fui lá e comprei. Cara, bom, aí já acabou a graça, né? Porque eu cheguei, aí eu expliquei pra ela o processo. Falei, olha, você foi uma vítima do remarketing, né? Essa aqui é a verdade. Eu faço isso, todo mundo que trabalha com marketing faz isso. Não tem sinal nenhum aí. O único sinal que tem é de cartão de crédito, né? Que você paga. Então, não existe sinal. Foi então que ela entendeu o que era o remarketing. E foi aí que eu percebi o poder do remarketing. Como as pessoas, às vezes, são inocentes em ver aquele produto perseguindo ela, que ela fala assim, não, peraí, isso é pra mim. Eu tenho que comprar isso aí. É algo que eu realmente quero. E ela vai lá e faz a compra. Por isso que é tão importante entender as técnicas do remarketing. Como funciona? O cliente visitou o teu site. Você tem lá a tua loja no Shopify ou no Uberflow. Tá, o cliente visitou o teu site. Aí ele navega no teu site e chega num produto, igual esse que tá aqui na tela, uma camisa. Ele olha pra camisa, beleza. Ele fala, pô, puta, gostei dessa camisa, hein? Mas vou comprar depois. Não vou comprar agora, não. Tá? Vou comprar depois. Agora não tô com o cartão aqui, vou comprar depois. Ok. O cliente sai do teu site. Quando ele entra no teu site, ele recebe um track. Ou ele recebe uma marcação. Que é através do pixel. Ou pixel do Google. Ou pixel do Facebook. É pra isso que serve o pixel. Pra marcar os clientes. Então, quando ele chegou nessa página específica do produto, o pixel marca mais uma coisa. Ele marca o site e marca a página que ele visitou. Então, você começa a ter controle de tudo que o teu cliente faz dentro do site. Se esse cliente decidir ir pra uma outra loja, ou então ir navegar em um blog, no próprio Facebook, no feed do Facebook, vai acontecer o que com ele? Ele vai ser impactado pelo advertisement, pela propaganda. Tá aqui, ó. Tá vendo a camisa aparecendo ali de novo? Então, peraí. Ele foi ver a camisa, mas não comprou. Aí ele começou a navegar. O que aconteceu? A camisa começa a perseguir ele. Então, o cliente saiu do seu website, ele é impactado pela propaganda daquilo que ele viu em outros lugares. Isso é o remarketing. Com isso, você tem grandes chances de fazer o cliente clicar e voltar a comprar. As chances de você converter um cliente que já visitou a tua loja, que já tem interesse no produto, são maiores do que vender pra um cliente novo. E tem uma notícia bacana pra você. O Facebook cobra menos por esse serviço. Por isso que a verba de remarketing não é uma verba alta. É uma verba constante, que você vai colocar ali 20 reais por dia, 30 reais por dia. É uma verba constante, que você vai deixar rolando. E vai fazer muitas vendas. Essa é a grande estratégia. E eu vou te ensinar uma estratégia que você não tem noção do poder dela. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Nós vamos criar algo que eu chamo de funil de remarketing. É a minha técnica, né? Enfim, todo mundo ensina de um jeito. Eu vou ensinar do meu jeito. Porque é o jeito que eu aplico. Então você tem que ver o remarketing como um grande funil. Digamos que isso aqui são as páginas do teu website. É a página do teu website. Tem várias páginas dentro dele. Você tem a homepage, que é quando o cliente chega na loja. O Quem Somos, o Loja Virtual, o Checkout. Mas digamos que o teu cliente visitou uma página específica de um produto X. Está vendo o produto X aqui? O teu cliente visitou aquela página, naquele momento. O que acontece quando ele sai do teu site? Todas essas páginas tem o pixel. Lá o pixel do Google ou o pixel do Facebook. Está lá o pixel. E você foi no Facebook ou no Google e fez o remarketing. Você falou, olha, eu quero criar uma propaganda para as pessoas que visitaram essa página. Então isso é remarketing. Eu quero que esse anúncio apareça para elas, para fazer com que elas voltem e comprem. Ah, mas se o cliente já comprou, eu vou te ensinar uma técnica para separar os que compraram dos que não compraram. Então, como que funcionaria? Deixa eu mostrar um site que eu peguei de relógio aqui na internet. Um site qualquer, não é meu não. Olha aqui. Bom, estou aqui no site. Eu decidi clicar nesse relógio aqui. Relógio Megir Luxo. Vamos ver ele? Olha, gostei do relógio. Relógio lindão. Olha isso. Tem toda a descrição, blá blá. Um relógio bonito. Está um preço bom. E a loja está bem feitinha. Tem todos os selos, do jeito que a gente gosta de ensinar vocês. Olha a quantidade de selo legal aqui. Me inspirei nessa loja. E pelo visto, olha, excelente, muito bom. Achei que ia ter um upsell aqui, mas não teve. Mas está aqui. Se eu clicar em adicionar o carrinho, essa página tem um pixel. Só eu clicar aqui no meu Pixel Helper, eu sei até o número desse pixel. Eu sei que ele está com Page View e View Content. Se eu clicar em adicionar o carrinho, ele vai adicionar um evento do pixel chamado Edit to Cart. Que você está careca de saber. Se eu clicar em Compre Já, ele vai adicionar o evento do pixel, que é o evento Initiate Checkout. Então eu posso ou adicionar o carrinho para continuar comprando ou dar o Initiate Checkout. Por isso que muitas vezes tem divergência entre um e outro. Porque tem gente que adiciona e tem gente que vai direto para o Compre Já. Enfim, naveguei aqui, gostei, agora vou sair disso daqui e vou navegar no Facebook. O que poderia acontecer se esse cara estivesse pagando o Remarketing? Muito simples. Eu estaria navegando no Facebook e seria impactado por essa propaganda aqui na minha timeline. Olha ali, patrocinado, relógios incríveis e até 10 vezes, tal, tal. Isso é o Remarketing. Eu acabei de ser impactado no Facebook graças a uma navegação de uma loja. Isso aqui pode fazer com que eu queira comprar. É isso que eu queria te mostrar. Eu queria que você entendesse o que é. Ficou claro para você? Se tem dúvidas, deixa aqui que eu vou te responder. Vamos continuar. Qual que é a estratégia de um funil de Remarketing? É simplesmente fazer uma campanha de Remarketing, pegar e jogar lá, vou fazer uma campanha de Remarketing para impactar as pessoas que entraram no meu site. Não é só isso. Você precisa trabalhar de maneira estratégica, que é exatamente isso que eu quero que você entenda a partir de agora. Não se faz um Remarketing apenas. Você não faz uma campanha de Remarketing para todo mundo que visitou o teu site. Você tem público, você tem audiência, você tem perfis de pessoas que visitaram o teu site. E é para eles que você tem que fazer esse Remarketing. E uma dica do próprio Facebook. Mudar o criativo a cada sete dias. Não só para o Remarketing, tá? Por isso que é legal você fazer campanhas com criativo dinâmico. Ela está sempre trocando o criativo. Isso não cansa o usuário. Porque um criativo sete dias rodando, o CTR dele cai, a performance cai, as vendas param. Vejo muitos alunos com problemas de vendas porque estão há um mês com o mesmo criativo. Troca o criativo. O criativo tem que ser trocado a cada sete dias. Ou começa a fazer uma estratégia bacana, criativo dinâmico, para você não precisar trocar manualmente. O Facebook vai fazendo as trocas para você ali diariamente. Ok? Então, anotou isso aqui? Mudar o criativo a cada sete dias. Inclusive no Remarketing. Mas eu vou te entregar uma estratégia quentinha para você fazer isso. Como que nós vamos trabalhar o Remarketing? Remarketing do jeito que eu faço e do jeito que as pessoas que têm resultado estão fazendo. Você vai separar o público que visitou nos últimos sete dias o teu site. Então, é um público X. Olha ali, duas pessoas, por exemplo. Aí, nos últimos 14 dias, você também vai separar o público. Já aumentou para quatro pessoas. Por quê? Provavelmente pegou essas duas também, dos últimos sete dias, e elas estão no público dos 14 dias. Elas saem do público dos sete que vão para o público dos 14 com mais gente. Por isso que é um funil invertido. Ele começa pequenininho e você vai pegando maior. A base dele vai ficando maior. É um funil invertido. Se você pegar o pessoal lá de 30 dias, você vai ter 10 pessoas. Eu estou dando o exemplo aqui, mas se a gente fosse falando na real, você teria 5 mil pessoas nos últimos sete dias, 20 mil nos últimos 14, 40 mil nos últimos 21 e 80 mil nos últimos 30 dias. Seria mais ou menos assim. Então, é isso que eu quero que você entenda. Você separa essas pessoas. E você tem que entender que a pessoa que está nos sete dias, ela vai ser impactada pelo remarketing dos sete dias. Só que nós vamos ter um remarketing de 14. Quando ela sair do período de sete dias, ela tiver nos 14 dias, ela vai receber um outro criativo. Quando ela sair dos 14 dias, entrar no período de 21 dias, ela recebe um outro criativo. Quando ela sair dos 21 dias para os 30 dias, ela recebe um outro criativo. São quatro estratégias de criativos diferentes que eu gosto de utilizar. E eu vou te ensinar agora quais são essas estratégias. Bom, entenda o seguinte, os dois primeiros públicos serão sempre os públicos mais quentes. Pessoas mais propensas a comprar, é legal você entender isso. Os dois primeiros públicos, elas estão mais propensas a comprar. Então, você só tem que reaquecer elas para daí fazer a conversão. As outras mais de baixo, sim, você tem que dar uma empurradinha ali, né? Oferecer alguma coisa para elas. No remarketing, nós temos que ser estratégicos na imagem, não coloquei aqui, mas na copy, tá? Na estrutura de copy e na estrutura de imagem. O criativo tem que ser algo único para a ação de remarketing. Ah, Luciano, eu vou usar o mesmo criativo que eu estou usando lá para fazer as campanhas? Não, jamais, nunca. Não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Você vai usar outra coisa. Não tem essa. Beleza? Continuando. Nos primeiros sete dias, você vai fazer um remarketing para provar que a sua loja é confiável e que o cliente pode fazer o pagamento com garantias. Como que você faz isso numa imagem? Simples. Você vai pegar os sete dias ali e vai usar imagens desse tipo aqui, ó. Compre agora com garantia de 30 dias. Compre agora com garantia de 30 dias. Aí o selo de garantia ali embaixo, né? Dinheiro de volta, 100% garantido. Olha aqui, ó. Isso daqui faz com que a pessoa volte a comprar. Você está entendendo? Essa é a primeira estratégia de remarketing, dos primeiros sete dias. Beleza, Luciano? E nos 14 dias, como que eu vou fazer? Você vai mostrar que o seu preço é melhor do mercado e que vai acabar a promoção. Como esses dois públicos são os mais aquecidos, você prova nos primeiros sete dias e faz uma promoção nos próximos 14 dias. 14 dias, melhor preço encontrado. Clique. Ó, melhor preço. Coloca ali. Compre um e leve dois. Melhor preço. É isso que você vai fazer no remarketing dos 14 dias. Fechou? E o que eu faço nos 21 dias? Enviar um cupom de desconto para o produto ou uma oferta exclusiva. Aí você vai lá no teu Shopify, cria um cupom de desconto, né? Quem é aluno da mentoria vai ter uma aula só para isso. Mas tem lá. Cria o teu cupom de desconto. E você ainda pode pegar o link direto do produto já com o desconto para fazer o remarketing. Aí você manda direto para aquele link. O cara clica ali. Se o produto é 67, você vai fazer por 60, 61, dá 10% de desconto. Ele já abre o checkout com 61, cara. Vai direto para o 61. Então você já manda o link aqui direto no teu anúncio, tá? E como que você faria isso? Olha lá. Cupom 10%. Clique e retire. Só hoje. 10% off. Super desconto. Olha aqui, ó. Olha o desconto. 10% off. Você entendeu? Isso aqui você vai fazer nos 21 dias. Então você tem a estratégia de 7 dias de remarketing. Tem a estratégia de 14 dias e 21 dias. E nos 30 dias? Nos 30 dias, você vai fazer o seguinte. Colocar prova social e reforçar o desconto e a confiança. Entenda o seguinte. De 21 dias para frente, o cliente já está meio frio. Então você tem que empurrar, cara. Você tem que enviar cupom desconto. Tem que mostrar a prova social. Você tem que mostrar que você é de verdade. E que se ele comprar, ele vai se beneficiar com esse produto. Como que eu faço isso? Deu 30 dias? Olha ali, ó. Cliente satisfeito. Compre um e leve dois. Aproveite. Olha, eu mostro as provas sociais dos meus clientes. Cliente satisfeito. Compre um e leve dois. Ah, Luciano, mas eu não tenho prova social do cliente. Você não. Mas o AliExpress tem. Vai lá e pega. Isso aqui eu peguei do AliExpress. Tá bom? Precisa saber. Então são clientes que compraram no AliExpress e mandaram a prova social. Eu peguei e coloquei aqui, ó. Cliente satisfeito. Compre um e leve dois. Aproveite. É isso aqui que você vai fazer. Então essa é a tua estratégia dos 30 dias de remarketing. Que vão ficar assim pra vida toda. Remarketing é um dinheirinho que você vai colocar, mas você vai lucrar. As pessoas já passaram pelo teu produto. Elas já estão aquecidas. Só preciso de um empurrãozinho. Beleza, Luciano? Muito obrigado. Gostei demais. Mas vem cá. Como que nós fazemos isso na prática? Vamos lá pro Facebook? Deixa eu abrir aqui. Então você entra no teu gerenciador de anúncios. Então você entra no teu gerenciador de anúncios. Você vai primeiro preparar os teus públicos. Aqui, ó. Você vai vir em públicos. Entenda o seguinte. Remarketing é feito pra um público específico. Que é o que eu tô te falando desde o início. E agora nós vamos preparar esses públicos, tá? Ignora os meus públicos aqui, que eu já tenho. Porque eu vou te ensinar do zero. Mas, óbvio, né? Eu já tenho isso pronto. Então nós vamos vir aqui em públicos. Você vai clicar em criar público. Público personalizado. Que tipo de público nós vamos trabalhar? Tráfego do site. Eu quero os visitantes do meu site nos últimos sete dias. Olha, lembra o numerozinho? Você vai colocar, ó. Visitantes. Sete dias. Ah, mas eu faço direto do meu site? Não. É agora que vem o macete. Você não vai ter grana pra fazer um remarketing do teu site todo. É muito caro. Né? É grana. Tem que botar dinheiro. Vai colocar o quê? Cinco mil por mês? Não dá. Você tem que colocar mais. Tá? Então, pra ser mais comedido, nós vamos fazer usando uma técnica bem legal. Que é o remarketing do teu produto. Nós vamos trabalhar só com aquele produto específico. Como que eu faço isso? Bom, eu vou abrir aqui o meu produto. Eu tenho aqui a landing page do meu produto. Que é esse aqui. Tá? Então, vivendo de drop, eu vou pegar aqui a URL desse produto. Tem que ser a URL certinha. Tá? Ó. Ele, quando você digita assim, ele vem com barra. Então, pode ser essa URL certinha que é a URL que o meu cliente chega. Esse é um macete importante. Se você colocar qualquer coisa errada na URL, ele não vai encontrar essa informação. Se você tem dúvida, vai no teu bit.ly, porque eu uso o bit.ly. Entra no bit.ly, pega o bit.ly certinho. Testa ele. Vamos ver? Pra onde que ele vai levar? Ó. Então, o meu bit.ly que tá no Facebook tá trazendo pra cá. Então, você vai pegar essa URL, vai voltar lá no gerenciador e vai clicar aqui, ó. Todos os visitantes do site? Não. Então, pessoas que visitaram páginas da web específicas. Ah, agora sim. Essa URL e vamos colocar ela de novo aqui, ó. Mas sem a barra. Ó. Com a barra no final e sem a barra. Tá? Ou se você quiser tirar o HTTPS aqui também, né? Eu sei que é exatamente assim que os clientes estão chegando. Eu também posso pegar só isso daqui pra garantir, ó. Então, ou, ou, ou. Isso daqui, tá? Então, é isso que é importante. Os últimos sete dias. Aí ele vai, nos últimos sete dias, pegar essas informações pra mim. Perfeito. É isso que eu quero. Eu poderia incluir mais pessoas ou excluir. Quem que eu vou excluir aqui, gente? Olha aqui, ó. Eu vou excluir pessoas. Tá? Eu quero pegar essas pessoas, mas eu quero excluir as pessoas que compraram, ó. Por Chase. Também dos últimos sete dias. Tô trabalhando sempre com esse público. Ou eu poderia fazer um por Chase dos trinta dias. Então, as pessoas que compraram nos últimos trinta dias, eu excluo daqui. Mas eu gosto de trabalhar sempre dentro do mesmo período. Pra não cometer erros. Então, eu vou mudar o nome aqui, ó. Remarketing. Relógio LED. Dois por um. Sete dias. Criar público. Fechou. Qual que é o outro público que eu tenho que criar aqui? Vamos ver. Criar público. Tráfego. Pessoas que visitaram a URL. A mesma coisa. Nos últimos catorze dias. Excluir pessoas que compraram nos últimos catorze dias. Remarketing. Relógio LED. Dois por um. Catorze. Faço a mesma coisa agora. Pra qual público? Vinte e um dias. Visitar a página. Excluir as pessoas que compraram nos últimos vinte e um dias. Vinte e um dias. Já dei o nome. Criar público. E agora, por último, não menos importante. Tráfego no site. Pessoas que visitaram a URL. Excluir as pessoas que compraram nos últimos trinta dias. Vamos dar o nome. Criei os públicos. Eles estão sendo preenchidos. Vão levar um tempo. Mas já dá pra gente brincar com eles aqui. Qual que é o teu próximo passo? Entrar na tua conta de anúncio e fazer uma campanha. Então eu vou criar uma campanha. Que tipo de campanha eu vou criar? Poderia criar de tráfego, envolvimento. Mas eu vou usar conversão. Essa aqui é uma dica de ouro, galera. É o que tem vendido. Não vou fazer CBO. Apenas conversão. Porque é uma campanha só. Nome dessa campanha. Remarketing. Continuar. Aqui o evento. Você vai pegar visualizar conteúdo. De quem visualizou o conteúdo. Esse é o grande macete que eu tenho pra te passar. Vai criar. Vai pegar o criativo dinâmico. Qual que é o público? Você clica aqui em público personalizado. Remarketing relógio sete dias. O meu público ainda não está pronto. O público ainda não está pronto. Por isso que ele apareceu aqui. Eu estou criando esse público junto com vocês. Então deveria esperar um pouco mais pra ele processar. Mas é exatamente isso que você vai fazer. Aqui você não vai mexer em mais nada. Não mexe em nada. Só coloca o público e desce pra construir o criativo. O valor por cada público daquele. Eu indico no mínimo 10 reais. Então seriam 40 reais por dia. Você vai estar trabalhando todos os 4 públicos. Tá bom? De 7, de 14, 21 e 30. Se você conseguir colocar um pouco mais, melhor ainda. Mais 10 reais por dia em cada público é suficiente. Eu criei aqui. Vou dar um continuar. Vou adicionar as minhas mídias. Venho na minha pastinha. E eu vou pegar a imagem de remarketing de sete dias. Vou subir todas aqui. Carreguei todas as imagens. Agora fica fácil. Eu vou pegar as três imagens pro primeiro. Que é o que dá a garantia. São essas três que eu fiz que vocês viram. Continuar. Feito isso, eu vou criar agora as opções de texto. Isso aqui é legal você entender. Cara, você tá... Essas... Os sete dias é pra dar garantia. Então vamos colocar aqui. Entre garantimos... Garantimos a entrega. Aí, ó. Garantimos a entrega. Então aqui eu vou colocar... Deixa eu abrir aquele... Get Emoji. Eu gosto desse ícone aqui pra garantia, ó. Então, ó. Garantimos a entrega. Compre já. Aqui tá o Bitly certinho a nossa loja. Vamos colocar mais um texto aqui. Olha aqui, ó. Compra com garantia. Primeiro, garantimos a entrega. Segundo, compra com garantia. Duas opções tão legais, tá? Eu quero que a pessoa se sinta confortável. Agora vamos colocar aqui, ó. Um macetinho. Macetinho. Galera, isso aqui é o pulo do gato, viu? Olha o macetinho que eu vou te passar. Mais de mil vendidos. Até que é pra colocar um número quebrado aqui, ó. Mais de mil quinhentos e trinta e quatro vendidos. Mais de mil quinhentos e trinta e quatro clientes. Vamos colocar assim, ó. Mais de mil quinhentos e trinta e quatro clientes. Mexer com a cabeça do cara. E na descrição do link do feed, você vai colocar essas estrelinhas aqui, ó. Cinco estrelas. Ó, isso aqui funciona, viu? Aí você pode trocar, colocar uma variação aqui, ó. Ó, mil quinhentos e trinta e quatro clientes felizes. Também. Pronto. É isso aí, tá? Vamos colocar um último que vai ser garantia de qualidade. Beleza. Garantia de qualidade também ficou legal. E as estrelinhas aqui. Isso aqui, galera, isso aqui faz a diferença, viu? Faz toda a diferença na campanha. Clique em confirmar. Acabamos aí o remarketing dos primeiros sete dias. Difícil? Não é. Vou fazer os outros aqui pra você ver. Então tá aqui, ó. Remarketing. Aqui tá... Mudei o nome aqui. Remarketing relógio LED 2 em 1. Dentro dessa campanha, eu vou criar os outros conjuntos de anúncios. Deixa eu duplicar agora pra... 14 dias. Campanha original. Duplicar. Deixa o orçamento de 10 reais por dia. Só vou trocar o público aqui, ó. Olha que interessante. Agora eu vou fazer os 14 dias. Aqui você não mexe nada. Só vai mudar o quê? O criativo dinâmico. Tira essas imagens daqui. Adiciona as imagens dos 14 dias. Você vai mudar a cópia, ó. Garantimos o melhor preço. A nossa loja é única com garantia de entrega e qualidade do produto. Com o melhor preço. Pode comprar sem medo. Melhor preço garantido. Compre já. Garante a qualidade. E o melhor preço do produto. Melhor preço. Nossa loja garante a qualidade e o melhor preço do produto. Aproveite a promoção. Aqui a gente deixa a mesma coisa. Eu vou deixar sempre o saiba mais. Publicar. Vou duplicar novamente. Vou fazer agora o 21 dias, né. Então vamos lá. 21. Trocar o público. Vamos colocar os criativos certos. Então, aqui é o seguinte. Você mudou o criativo. Agora você vai dar aqui o desconto. Você pode ir lá no Shopify, criar um cupom de desconto na tua loja. Aí você aplica o cupom de desconto ou na loja toda ou só nesse produto. E você consegue gerar uma URL pro cara já pagar com desconto. Você pode, em vez de usar o Bitly do produto direto, você usa direto a URL. Ou se você criar um cupom de desconto, por exemplo, desconto, vamos supor, desconto 10%. Você criou o nome do cupom. Você fala aqui, ó. Use o cupom. Ó. Use o cupom desconto 10%. Então no título você coloca. Use o cupom desconto 10%. Aqui você mude. Aproveite o desconto. Aproveite o desconto. Aí fica o link. Esse é o link direto do checkout com desconto. Ou o cara vai direto pro produto e usa o cupom lá na hora de pagar. Aqui na COP você vai mudar um pouquinho. Garanta esse desconto exclusivo apenas nesta semana. Vamos entregar o melhor produto na sua casa. Pronto. É isso aí. Faz a mesma coisa na COP de baixo. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Desconto. Só hoje. Ó. Aqui eu vou colocar. Garanta o cupom. Aí aqui eu mandaria direto pro produto já com desconto. Eu não colocaria um cupom aqui. Tá? Então eu colocaria o seguinte. Clique no link e já pague com o super desconto. Aproveite. É apenas hoje. Então fechou. Acabou aqui. Clique no link. Acima. Fechou. Acabou. Aqui a gente não mexe em mais nada publicar. Vamos duplicar novamente e fazer a última de 30 dias. Mantenho visualizar conteúdo. Mudar o nome pra 30. Selecionar o público certo. 30 dias. O valor tá tudo certo. Só vou mudar o criativo. E a COP. Ó. Deleto as imagens que eu não quero. E vou colocar as imagens certas. Título aqui eu vou colocar. Clientes 100% satisfeitos. Vamos colocar aqui. Garanta o seu. Temos o maior índice de clientes satisfeitos do mercado. Seja um também. Compre agora. Com garantia. Beleza. Olha aí. Uma copiezinha simplesinha, mas convincente. Nossos clientes nos amam. Olha que bonitinho. Compre já. Garantimos a sua satisfação ou seu dinheiro de volta. Fechou. Acabou. Aqui vamos deixar os títulos. Tudo bonitinho. Publicar. Gente. Esse é o esquema que você tem que fazer. Era isso que eu tinha pra mostrar pra você na aula de hoje. Isso é remarketing. Trabalhando de maneira inteligente. Dá pra fazer alguns ajustes. Eu vou continuar agora na semana 4 falando de remarketing. Dando mais dicas. Principalmente do LTV. Lifetime Value. Que é uma das aulas que eu já passei pra vocês. Então, nós vamos usar isso daí. As técnicas também pra remarketing dentro do LTV. E com isso você vai ter muito mais resultados. Entenda o seguinte. A pessoa começa no remarketing dos 7 dias. Ela sai. Entra no 14. Ela é impactada de novo. Ela é impactada de novo no 21. E ela é impactada de novo nos 30. Então, assim. As chances de você fazer uma venda vão aumentar muito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Procurei dar um melhor conteúdo pra você. Pra que você realmente aprenda a fazer remarketing. E na próxima aula nós damos continuidade. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo. Que vai ser um prazer te responder. Como sempre, eu tô trazendo o melhor conteúdo da internet. Em tráfego pra e-commerce, dropshipping. Enfim. Até pra venda de produtos físicos. Eu sou um dos produtores da cápsula. Eu tenho os meus sócios. Sou produtor na cápsula. E, basicamente, a gente utiliza muita coisa parecida aí do dropshipping pra fazer venda de produto físico. Então, todo esse conteúdo, ele é muito importante pra você. Ele vai levar você pra outro nível com toda certeza. Espero que você tenha gostado. Compartilha. Me dá uma ajuda. Deixa um like. Comenta. Compartilha com seus amigos. Você vai estar me ajudando, por favor. E aguarde aí até a próxima sexta-feira. Nos vemos lá. E a próxima vez. A próxima vez. Legenda Adriana Zanotto